E aí galera do canal Fefranco Pro, beleza? Se liga só, mais um vídeo aí pra vocês E hoje vamos fazer um treino de bíceps E hoje realmente eu vou fazer um treino um pouco diferenciado Daquilo que você tá acostumado de repente na academia Até porque eu vou trabalhar hoje com mais cabos, polia Eu quero tensão do começo ao fim do treino, beleza? Então o alemão vai registrar tudo isso aí pra vocês Lembrando sempre da nossa agunha aí de todos os dias, hidratação E é sempre bom, beleza? Vem com nós Tô morrendo, tô morrendo alemão Galera, se liga só, o primeiro exercício aqui Uma rosca 21, tá? Na polia ou no cabo Depois que você já faz o aquecimento Então você faz umas três seriezinhas ali com o pezinho Umas três seriezinhas no cabo pra dar uma enchidinha no bíceps Só pra dar uma soltada na articulação do cotovelo de flexão do bíceps, beleza? Então é isso aqui, ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Travou Subiu Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Alongando tudo, ó Flexão de cotovelo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Fê Suas quatro primeiras séries vão ser no cabo ou no 21 Mas a eficiência da barra livre não é melhor pro aumento do bíceps? Sim Isso é o quê? Uma variação de treino Você tá acostumado a chegar toda vez e treinar na barra? Mura um pouco pra polir, ó É interessante também Porque a tensão do cabo é um pouco diferente da barra Mas é uma tensão interessante Onde você consegue já iniciar com um acúmulo de sangue muito grande Na musculatura do bíceps, beleza? Então, fiz aqui a primeira série de 21 Parece que eu estou morrendo já Mas isso não é verdade Estou super bem Corta, alemão Tô passando mal, velho Caralho, cruzão Bora Segunda série Cargas progressivas Aumentou um pininho Mesmo esqueminha Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Travou Travou a isometria Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Alonga Alonga Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Então esse exercício vai ser muito eficiente Se você fizer o trabalho só exatamente da flexão do cotovelo Trabalhando isoladamente o bíceps Que nunca é 100% isolado no feixe muscular Ombro muscular Ou um grupo muscular Galera, estou dando uma esquentada aqui Lembrando que em São Paulo fazem 13 graus Fazem não, né? Faz 13 graus 13 e mesmo graus 13 e mesmo graus Tá frio aqui pra caramba A academia é fria Mas assim que é bom Eu adoro frio pra treinar Eu adoro frio pra comer Pra desenvolver Pra trabalhar Pra aumentar a massa muscular Cara, se você quer aumentar a massa muscular E não tá fazendo nada agora Come Come Mas come bem Comida Aquilo que desenvolve a massa muscular Carne Frango Arroz Batata Mandioca Macarrão Comida Porra de traquinas Não vai aumentar essa porra desse braço Cargas progressivas Aumentando mais uma carga Vamos lá 1 2 3 1 3 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Galera, pergunta 5 5 5 5 5 5 5 6 5 7 9 9 10 9 10 10 10 10 11 10 10 11 11 12 12 12 13 15 15 15 16 17 18 18 19 19 20 20 20 20 22 22 22 23 23 22 24 24 26 27 28 28 29 29 29 30 29 22 22 22 22 23 22 22 22 23 25 26 25 E force o cotovelo pra que ele fique estabilizado, ó. Aumentei a carga, vou manter a técnica. 5, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fê, a técnica acabou indo embora um pouco nesse movimento, sim. Até que ponto é necessário roubar no exercício? Séries roubadas. Ela vai existir naquele momento que você tem um grupamento muscular mais aguçado. Que você consegue roubar e não tirar tanta tensão do músculo que você tá trabalhando. Eu tô trabalhando bíceps, certo? Então o que eu faço? Eu roubo. Mas eu não deixo passar pras costas, pro ombro, pro membro inferior. Até que ponto isso é necessário? Foram 3 séries muito técnicas e a 4ª série roubando. Porque a carga era uma carga maior do que eu conseguiria com uma técnica mais aguçada. É interessante? Sim. É necessário, não é interessante. Certo? Então foi isso. Esse foi o primeiro exercício. Rosca 21. Vamos pro próximo exercício agora que eu também vou fazer a utilização do cabo, tá? Galera, se liga só. Então, segundo exercício aqui, você pode utilizar qualquer tipo de aparelho que tenha uma polia mais alta. Por exemplo, os puxadores aqui, tá? São puxadores separados dessa remada. Esse é um puxador da Lion, que ele vem com uma remada baixa, né? Com esse movimento de banco. Bem foda agora que a Lion fez, ó. Só que é bem interessante pra você fazer utilizações de remada com o cabo mais baixo do que no mesmo eixo da puxada. E eu vou usar esse lado por quê? Poderia usar aquele, sim. Mas como eu gosto de encostar as minhas costas aqui, porque o trabalho que eu vou fazer aqui vai ser um trabalho mais fechado na pegada na barra. Vou aumentar a carga. E diferente de lá, eu vou fazer o número de repetições que não tenha ângulos diferentes igual fizemos o 21. Vou fazer um exercício direto. Vou me estabilizar ao banco e vou puxar aqui atrás da nuca, ó. A realização dessa uma rosca no cabo também, o movimento que vai ficar onde o ângulo do cotovelo é mais alto. Próximo da cabeça. E o movimento fica aqui atrás, pra que você tenha um trabalho, entre aspas, mais próximo da origem do músculo. Que não existe, tá? Felipe, não tá? Acabei de explicar lá no exercício anterior. Mas você trabalha ele muito mais concentrado nessa região, ó. Porque você fica com uma tensão muscular aí sim, ó. Fech, isso dá pico de bíceps? Cara, isso é genético. Beleza? Pode ver que meu bíceps é longilíneo, ó. É um músculo grande. Ele não chega a formar um bico tão alto, né? E aí você faz repetições altas e vai aumentando as cargas. Fiz 21 movimentos pra manter a repetição alta. Vou aumentar a carga. E vou realizar mais movimentos. Fiz 21 movimentos pra manter a repetição alta. Fiz a carga progressiva Consegui manter 20 repetições Fiz 21 e 20 repetições São repetições mais altas, assim como eu expliquei E vou aumentando o cargo Indo pra terceira série agora Fiz duas, já indo pra terceira E aí que o músculo já começa a ter Aquele pump maior de tensão O tempo todo no exercício Você vai usar os intervalos entre as séries De 40 a 45 segundos no máximo Pra que você não perca o pump Do músculo e a intensidade do exercício Então, descansei esses 45 segundos Manter o corpo aqui, ó Inclinação O cotovelo já vai subir Agora dá pra vocês terem uma noção Um pouquinho mais Que eu tô sem a blusa Já esquentei E é isso Consegui agora de 15 a 17 movimentos não tão perfeitos Vou pra quarta série Vou pra quarta série Vou aumentar a gradativa carga ainda Fê, por que os movimentos estão... Por que séries estão altas, né? Quantas repetições? 21, 20, 17 Galera, na realidade A gente não tem um número específico Eu tô usando o quê? A energia momentânea que eu tenho Do músculo e da intensidade do exercício E tô Trabalhando no máximo que eu consigo Aumentando as cargas Então eu não sei um número específico Fê, quantas séries são? São quatro Qual o número? Eu estou fazendo esse exercício Com a intenção de fadigar a musculatura do bíceps Certo? Galera, vou pra quarta série Lembra que a quarta série anterior Da do 21 Foi um pouco roubada Coloquei uma carga aqui um pouco mais Pesada pra bíceps mesmo A ideia é essa Que a minha última série sempre Perca um pouco da técnica E busque um pouco mais da força Mas a força levada à intensidade, né? Ao músculo do trabalho Por mais que às vezes os sinergistas De repente antagonistas Trabalhem na ação Eu quero que chegue Na braçaria Então vamos lá Pesado pra caralho Acho que eu nem fiz esse peso Vou dropar Foram sete movimentos Fê, vai compensar? Vou Sete movimentos pra mim é força E eu não quero força Quero volume Musco Busca mais um drop Fadiga Fadiga muscular Fica nisso Isso aqui, cara Claro O bíceps mesmo Braquial Fica cheio Dá um grau aqui em cima Dá um grau aqui em cima Executa Eu fazia isso já há anos Eu voltei a treinar o braço Bem agora Você vai ver como é que eu vou fazer Eu vou deixar esse bíceps aqui Bom, esse foi o segundo exercício Vou Tirar a barrinha E a gente vai pro terceiro exercício Beleza? Vambora Galera, se liga só Tô montando aqui o terceiro exercício Se não utilizar duas polias Pode ser uma mais próxima da outra Ou até uma polia de crossover Também mais sem ser angular O crossover normal Mas é importante que a gente continue Na ideia Do movimento ainda de flexão de cotovelo Lógico Puxou Contraiu o bíceps Certo? Os dois bíceps em contração Vamos lá Um em isometria O outro em trabalho Fadigou a musculatura Perdeu a eficiência Corta o exercício Lembrando que é legal roubar Porém, no momento certo Eu não contei o número de repetições Foram mais de 25 no total Foram 13, 12 cada lado Caralho, deu um Falar e treinar dá um Fuder com a minha Garganta que já tá uma merda Foda-se Essa merda cresceu de qualquer jeito Foda-se Aqui agora Fiz dez movimentos cada lado agora Uma carga mais pesada Dolorida do treino de ontem Fê, você treina há quantos anos? Ah, já há uns 16, 17 anos Fica dolorido, ainda fico É natural você ficar dolorido É um bom treino isso Outra coisa Fê, você acha que essa pegada mais pra dentro que você faz ajuda a melhorar dentro ou fora do bíceps Obrigado aberto, obrigado fechado Lembrando sempre que o músculo tem a origem que sai de cima, próximo do ombro Serção embaixo E ele é um músculo que só faz flexão Do braço Certo? A única coisa que pega essa mudança É essa rotação que a gente tem de antebraço Que eu já mostrei em alguns vídeos meus antigos Essa rotação fornece o que? Pronação Supinação Então se você faz uma rosca Fazendo um movimento Virando ela mais pra dentro Você consegue ter uma eficiência maior do bíceps no trabalho Porém, exercícios que você trabalha o cotovelo fechado E um movimento só de flexão Sem a rotação de punho Que é essa questão da supinação e pronação Tem um trabalho eficiente também Certo? Isso são variações Você deve utilizar todas elas Já é difícil desenvolver Imagina se você faz uma coisa só Certo? Vamos pra outra série Pra não perder o pump Só pra ter a certeza da fadiga Puxa os dois uma vez Terceira série Vou pra quarta série aqui E agora tem que respirar É Deixa eu respirar Vai embora Galera É importante que O cotovelo não fique tão alongado No movimento Porque senão trabalha muito a região do ombro Certo? A gente fica trabalhando ombro A gente fica trabalhando a bíceps Então eu quero o cotovelo mais próximo do corpo Só isso aqui Ó Esse movimento aqui Em isometria E esse trabalhado Te proporciona uma tensão muscular muito grande Do começo ao fim Então é isso Não isso Isso Estabilizado Certo? Vamos pro próximo exercício agora Galera Coloquei o cotovelo aqui na polia Porque normalmente no meu treino Eu faço o cotovelo na máquina Mas tem academias que não tem o cotovelo na máquina Então pensando em você Pega o cotovelo inteiro Carrega na sala Coloca na frente a um cross E utiliza ele Eu poderia ter falado o feito na máquina E ter mostrado que dava pra ser feito isso Ou falado lá Mas eu quero colocar Porque eu gosto também de treinar no cabo No 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 scotch Agora vamos lá Fê, já vi pessoas fazendo sem Sem apoio da perna Nessa região Nessa região Qual é o melhor movimento Pra que a gente consiga ter uma eficiência melhor No trabalho do bichos O apoio Do cotovelo Porque A mesa é um suporte Pra que você não roube Então ela te inibe o movimento Pra você fazer só a flexão de cotovelo Fê, mas e o ombro? Fico jogado pra frente Estabilizo Estabiliza Você vai fazer o que? Apoiar Encaixar a dorsal E é esse o movimento Fê, e se eu fizer assim Que nem eu já vi galera fazendo assim Apoiando o subaco 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 debaixo do Do aparelho Cara, quando você começar a fazer força Você vai ter um recrutamento tão grande do ombro Que não vai ser tão eficiente pro bíceps Entende? Porque a ligação do bíceps Ela vem de dentro dessa região Próximo ao ombro Eu não lembro agora Mas é coro, braquial Alguma coisa em relação a isso Nessa articulação E não vai ser tão eficiente Então é legal que você tenha O cotovelo estabilizado E aí você Essa região de conforto em relação a perna Você pode deixar fora, dentro Apoiado, sentado Mas tem que ser algo confortável Pra que o cotovelo tenha um movimento Quer ver? Vamos lá, vamos direto aqui Olha o apoio do cotovelo Ombro estabilizado Alongamento total Bora dar o pump Foram essas 12 repetições aí Acho que deu pra dar uma enchida no bíceps Deu um grau né Cheio Não posso treinar muito o bíceps Senão meu ombro vai embora Aqui a luz tá estourando E não tá aparecendo tanto corte Que nem ao vivo Tá é? Vamos tomar no cu então Caralho galera Caralho, segurei com o espeso O que que deu nessas músicas No copyright aí Olha o meu Meio ruimzinha Apoiou Fatiou Nossa velho Oito Lembrando que Cargas progressivas Que porra é essa? Tchô Estão zoando meus aparelhos O bagulho vai ficar louco Tchô Ah é a manutenção Caralho É a manutenção dos aparelhos Hoje É isso aí galera Pra você manter uma academia Existe a manutenção dela Normalmente a manutenção Não é essa Não é Tá dando Será que não dá pra ver Essas porradas no vídeo aí? Acho que dá Normalmente a manutenção Não é essa batedeira aí não Tá galera Ué Bora Fazer a última aqui Alemão Quarta série Taca ali Pau nesse carrinho Aumentar Um só né Aqui Será que vai? Será que vai? Qualquer coisa eu drogo Não vai dar Vou põe a câmera aqui Será que vai quebrar? Não vai dar Não vai dar Nossa senhora Travlanders Porra do caralho Mano Devo ficar ruim Falar pra você Que meu sistema imunológico É muito bom Mano Quase não fico ruim Mas é porque eu consumo Muita coisa assim De É Que ajuda no sistema imunológico Né Comida boa Hã? Comida boa Comida boa Vitamina Você sabe que Quando você tá com o sistema imunológico ruim Fraco Você tá numa dieta muito apertada Né Tá foda Uma dieta muito apertada Se você fizer umas refeições mais cheias Até com gordura Doce Comida boa Porcarias Ajuda pra caralho Mano Porque você tá tão restrito de alimento Numa dieta rigorosa Num treino tão intenso Que o seu corpo ele precisa De alguma coisa Pra que ele se anime Então Um lixo nesse momento Claro Não tô falando pra você fazer lixo a vida toda Nesses momentos Mas é interessante Pra que você melhore Fortaleça mais o sistema imunológico Assim como Consumir polivitamina Com vitamina C E todas as outras vitaminas Que podem ajudar Vita Gleft Vita Gleft Hã? A que eu tô tomando nova lá é De jabuticaba Boa pra caralho mano Fortalece pra caralho O sistema imunológico Melhora Glutamina pra pô Eu tomo glutamina 20, 30 gramas dia Tio É aquele negócio Tio Nós é a cobaia De nós mesmo né Bom Galera Continuando O que que eu vou fazer aqui agora Fê Fui lá Coloquei o Scott Mó treta Dá pra fazer mais um trabalho Com o Scott No aparelho Claro Eu vou ver agora Que a gente vai Poder pôr em cargas Aqui ó Poiou Cotovelo novamente Né Fez a rotação Aqui que a gente tem No antebraço E vamos fazer Rosco inversa No cabo Com apoio de Scott Abrir um pouquinho mais Que tá foda Fê Fê Qual que diferença faz Cara Executa Cotovelo apoiou E você fez o que Bruno A pegada Quando você tem Uma tensão Muito grande Na musculatura Que você tá Trabalhando Do bíceps Quando você gira Olha minha mão Ela não consegue girar Toda Pra eu girar Minha mão toda E pôr pra baixo Apoiada É muito difícil Teria que fazer o que? O cotovelo abrir Não deixa Não deixa o cotovelo abrir E faz a pegada E trabalha com o cotovelo Aqui apoiado E isola Ó É isso Só que minha mão Tá aqui ó Como se fosse neutra Semineutra Quero isso aqui ó Meu irmão Epicôndilo aqui Ô Tio Faz essa merda Eu vou fazer outra Pronou Estabilizou Eu tô tomando preju Porque esse meu braço É um pouco de lesionado Eu tenho um pouco de dor nele Devido a Muito tempo que eu deixei De recrutar um pouco O bíceps com movimentos Mais localizados Como A própria rosca direta Ou qualquer exercício De bíceps Devido as competições Eu tinha uma época Que eu não treinava bíceps O bíceps ele recruta Em alguns outros exercícios Lógico Como sinergista Assim como costas Mas quem faz movimento De costas Não é braço Escápula Então a intensidade Que eu coloco no bíceps É ridícula É mínima Então eu não tive A intensidade necessária Para esse trabalho Como sinergista Ou agonista Ou antagonista Sei lá O que eu quero dizer Cara É que você tem que treinar Todos os grupamentos musculares Essa é a dica Todos Desde os dedos Mentebraço Unes Tudo Bíceps Tríceps Flexores Extensores Toda parte do tríceps Posterior Deutóide Acromial Frontal Peitoral Pitoral 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 No geral Maior Menor Abdômen Interno Do abdômen Glúteos Parte de perna É Adutores Abdutor Extensores Da faça lata Quadríceps Posterior De coxa Tudo Porra do corpo É um geral Ou seja Se você está fazendo Um bom trabalho E quer realmente Ter um corpo Foda Diferenciado Você deve treinar Tudo Tudo Puta que pariu A merda pega pra caralho Galera Vamos pra quarta série Lá de Rosca inversa No cabo Com apoio Da máquina Do Scott Tem mais alguma coisa Que eu posso utilizar Aqui Que a gente já vai fazer Nessa polia Pra que a gente já termine o treino Claro Vamos trabalhar Os capunhos Né A gente pode utilizar aqui mesmo Vamos ver se eu já Vem em descanso Devia nem ter soltado Mas A gente pode fazer Você joga a máquina mais pra frente Pra que você tenha um ângulo aqui Né Em cima da polia Aí você vem com o antebraço Deixa ele em suspensão Ó que doideira isso O que é interessante disso O apoio do cotovelo novamente O punho em suspensão E o trabalho que você faz do punho Porém Normalmente o trabalho de punho nosso É só aqui ó E aí quando você coloca os dedos na jogada Trazendo todo esse movimento Cara Aí não tem o que te falar né A porra do antebraço aqui tá Fritando Lembrando que pra você impressionar Quando você tiver de camiseta Camiseta que vem até aqui O antebraço é um cara que impressiona Ele é um cara que tipo assim Uma pessoa olha e fala Caralho Aquele cara é grande Você já vê pelo antebraço Né Ou você vê pela panturrilha Que não é o meu caso Mas a gente tá chegando aí Não desisti Não vou desistir Trabalhar sempre Tamo evoluindo aí Aos poucos vamos chegar lá Esse tipo de treino é pra quem? Cara Esse tipo de treino é pra todos vocês Não tô falando grande Pequeno Menor Maior Gordo Magro Feio Bonito Gostoso Não Pra vocês O importante é que você tenha um conjunto no geral Né Dieta Parte aeróbia O treino Tudo em conjunto E isso São as situações que você tem que se adequar A sua genética O seu biotipo A sua tipologia Certo Se você der um pouquinho assim De uma lida Uma estudadinha Você vai saber Um direcionamento melhor Pra que você obtenha mais resultados Beleza? Esse foi mais um treino aí do canal Fufranco Pro Trabalhando Bíceps hoje isolado Voltando aos treinos fortes Vocês vão acompanhar mais treinos de bíceps com a gente Queria lembrar vocês do cupom da Booking Que tá aí embaixo agora Nos panos mais loucos Né Os panos Pra fazer aquele rolê Aquele lifestyle top No shape Né Da Booking Com 10% de desconto Fefranco Pro É nosso site Com as camisas FF Um trabalho que a gente vem fazendo aos poucos aí pra vocês Compartilhar Like E aquele agradecimento especial pra vocês Que mano Eu tô aqui por vocês Se não eu estaria fazendo malabarismo na rua Pra fazer view nessa porra Mas não O nosso foco é outro É bolado demais Porra É nóis Valeu Valeu